Música Queria achar logo o telefone da Drica Ela é filha da pátria da minha mãe, mora aqui em Istambul Não, não, não Ah, se acomoda primeiro, depois se liga Tá Tá muito longe do Brasil, né Uff Bom, vamos comer uma coisinha Não precisa nem trazer as malas que o segurança leva pro apartamento E onde é que fica o apartamento? Ah, aqui pertinho Ah, vão entrando, eu esqueci o negócio no carro, tá Obrigada Que lugar é esse? Exatamente o que você tá vendo Um bordel Que? A gente vai almoçar aqui, é isso? Você vai trabalhar aqui, garota Com elas Para de brincadeira com a minha cara Eu não vou almoçar aqui não, Wanda Wanda, olha esse cara aqui Chegamos, Morena É aqui mesmo Você tá me enganando, Wanda Você entrou dentro da minha casa Você enganou a minha família toda Pra me trazer pra um bordel Você quer dólar Não quer? Aqui você vai ter Eu vou acabar com você Eu vou te mandar Para Chega, ela tá louca Tô louca Me solta Me solta Para Chega Você me paga Chega, louca Chega Tô louca Eu não vou acabar com essa mulher Me solta A garota vai morrer Tudo bem? Calma, calma Mas calma Falsa cobra Você entrou dentro da minha casa Se batendo de amiga Enganou todo mundo Eu vou acabar Você vai ver Você me paga Você me paga, Morena Era tudo mentira Falsidade, Caô Isso não vai ficar barato pra você Mas não Vai mesmo Empresário, você é uma cafetina É isso que você é cafetina É isso que você é cafetina Grita isso Grita, grita mais Porque aqui você vai ter motivo Muito melhor pra gritar Eu vou recomendar Um tratamento muito especial Pra você É um nojo de você Nojo? É um nojo de você Eu tenho nojo Espera só pra ver O que eu faço com o seu nojo Tô te desconhecendo, russo Eu só tô aguardando Quais são as ordens? A chefia vai saber O que aconteceu aqui Me dá agora O meu passaporte É a minha passagem Que eu tô saindo fora Ah, quer passagem? Você quer só passagem? Não, conta nas minhas coisas Não, conta na minha bolsa Agora Você quer os dólares também, querida? Quer? Quer? Aqui, ó 500 dólares Que você gastou no Brasil Mais esses 500 dólares Mil dólares Vai anotando aí, Irina Vai anotando Mais gasto com passagem Ah, táxi pro aeroporto Cabeleireiro Roupa nova Vê, soma aí Vê quanto que tá a dívida Eu não tenho dívida nenhuma Você tá louca, me solta Socorro Você acha mesmo Que ia sair tudo Tudo de graça Acha O que que se faz com ela, Wanda? Eu vou mostrar O que se faz com ela Assim? Sem consulta? Atira Atira, covarde Eu não tenho medo de bala, não Eu nasci no meio delas Atira Sem consulta, Wanda Tem certeza? Eu vou falar com a Sofia Tá pensando que eu não tenho ninguém? Você tá muito enganada A patroa da minha mãe é delegada E o meu namorado é oficial do exército Você tá ferrada na mão deles Eles vão acabar com você Tá mesmo? Liga pra ele Pede pra ele vir Pede Eu quero ver tu me encarar na mão Com o revólver é fácil Todo covarde fica valente Solta! Vai lá, Wanda, pode Me larga Eu vou acabar com você Me solta! Eu não vou Solta! E aí Vão guapa Vão guapa Vão guapa